Olá, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal Boa Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira e hoje o tema desse vídeo é sensacional. Primeira semaninha ali de gravidez. Como você consegue identificar e o que a mulher sente? Você pode já estar na primeira semana de gravidez e nem sabe. Então preste muita atenção nessas dicas que eu vou dar para você, certo? Para nós iniciarmos, deixa eu fazer a seguinte ilustração, para você entender bem certinho como que funciona a primeira semana de gestação. Vamos fazer de conta que hoje você teve a sua relação totalmente desprotegida, certo? Então você desconfia assim com você. Bom, tive relação totalmente desprotegida, é chance de gravidez. Então o que você vai fazer? Bom, será que hoje mesmo, à tarde, você já consegue ir na farmácia e comprar um teste de farmácia para você saber se você está grávida? Não. Por quê? Porque ainda não deu tempo da viagem lá do espermatozoide encontrar o óvulo, tá certo? Quanto tempo demora isso, Patrícia? Bom, demora aproximadamente 7 dias. Então como que vai funcionar? Então hoje, no caso, teve relação desprotegida, o espermatozoide ele vai passar ali pelo canal, vai passar ali pelo útero, vai entrar ali na tuba uterina, vai encontrar ali o óvulo. Ele encontrando o óvulo maduro, ele vai então fertilizar esse óvulo. Esse óvulo agora fertilizado com ele dentro, vai fazer o mesmo caminho que ele fez. Vai passar pela tuba uterina e vai ali no útero e vai se fixar no útero. Nesse momento que ele se fixa ali na parede do endométrio, que é ali a parede do útero, ele se fixa ali, ali começou a sua gravidez. A partir desse momento, o seu cérebro vai mandar uma informação dizendo assim, Outro, começou algo muito estranho aqui e eu preciso produzir o hormônio chamado HCG. É o hormônio da gravidez. É nesse momento que ele se fixa, então o óvulo maduro, ele se fixa ali na parede. É nesse momento que vai começar a produzir o hormônio HCG, que é identificado nos testes de farmácia. Então para esse processo acontecer, demora 7 dias. Então não tem como você fazer o teste antes que vai dar negativo. Bom Patrícia, então se eu aguardar esses 7 dias, eu tive relação hoje. Então se eu aguardar 7 dias, eu posso ir na farmácia então comprar o teste que vai dar certo? Ainda não. Mas como não? Porque ainda a dosagem desse hormônio acabou de ser produzido. Então ele está muito, mas muito baixo. E os testes não vão conseguir identificar. Então vai dar negativo e você pode estar grávida. Então, Patrícia, o que você me sugere? Eu sugiro então a você, a você prestar atenção nos sintomas. Por quê? Se começou a ser produzido esse hormônio, o seu corpo vai sentir. Então você irá sentir algumas coisas diferentes. Como o quê? Como sensibilidade nos seios. Ah, mas isso eu tenho também quando eu tenho a minha TPM. Sim, mas é diferente. Ela é mais intensa, ela é mais forte. Então você vai sentir sensibilidade nos seios. Você vai sentir uma fome. É totalmente fora de horário. Mas é uma fome que você acabou de comer e você continua com fome, sabe? É uma coisa assim, insaciável. Você vai perceber também que você vai ter vontade de comer algumas coisas que você normalmente não comia. Eu tive vontade de tomar suco de laranja, até comento com vocês no vídeo passado. Que o vídeo, desculpa, o suco de laranja tem alta concentração de ácido fólico. E eu não estava tomando ácido fólico. Então você vai perceber umas coisas diferentes, assim, no seu organismo. Um sono, um cansaço. Tudo isso vai acontecer nessa primeira semana. E tudo isso na primeira semana é antes do atraso da menstruação. Então, todos esses sintomas, né? Como sensibilidade nos seios, uma leve cólica, ok? Uma fome. Você vai sentir isso na primeira semana de gestação. Daí você vai aguardar o seguinte, certo? Você vai aguardar ali a sua menstruação. E você vai perceber que um dia de atraso, dois dias de atraso, três dias de atraso e a sua menstruação não está vindo. Você fica pensando, ué, o que está acontecendo? E daí você vai aguardando dez dias. Aguarde dez dias. Com dez dias de atraso da sua menstruação, então você pode ir na farmácia e comprar um teste. Você vai perceber que ao você realizar o teste de farmácia, ele vai aparecer duas listrinhas. Só que uma vai ser forte e a outra vai ser muito fraquinha. E você vai pensar assim, ah, eu acho que deu errado esse teste. Na realidade, se apareceu a segunda listrinha bem fraquinha... Ah, eu acho que vou deixar pra explicar isso num próximo vídeo. Então, meninas, sobre a listrinha aí, uma forte e outra escura, eu vou fazer um vídeo exclusivo para você que quer saber isso, ok? Mas nesse vídeo eu quero me concentrar nesses primeiros sintomas aí da primeira semana de gestação. Então, vamos recapitular. Uma cólica, uma leve cólica, você vai sentir uma grande sensibilidade nos seios, uma fome, um cansaço. Esse, então, está, então, marcando a primeira semana de gestação. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido pra você a questão dos dias, que o espermatozoide demora para ali fecundar. E a questão de quando você marca a primeira semana de gestação, certo? Quero mandar beijos aqui. Um beijo hoje vai para a Thalita Rodrigues. A Thalita Rodrigues. Um beijo pra você, Thalita. Um beijo também para o marido da... Aqui é um canal, o Diário da Duda, né? O nome dele é... Um grande abraço pro senhor Willas aqui do canal Boa Gravidez, certo? Um beijo vai também para a Vanessa Ferreira. Um beijo, então, para todos vocês. E nós nos encontramos, então, no vídeo de amanhã. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que susto, amor. Que massa. Bateria espumelada. Ai. 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 Eu acho que eu não vou com o ruxo. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que susto, amor. Que massa. Bateria espumelada. Ai. Ai. Eu acho que eu não vou com o ruxo. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que susto, amor. Ai. 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 Eu acho que eu não vou com o ruxo.